Que calor! Tô pensando seriamente em não sair de casa hoje. Tá muito calor. Não sei. Oi! Tudo bem? Nem faz barulho não, né? Quando não é um avião, é o cara gordura no grama. Quando não é o cara gordura no grama, é o cara furando o chão. Hoje eu tô pensando em repetir um vídeo. Só que de uma forma diferente. Olha, cara, sinto muito te dizer, mas se você ficar repetindo o vídeo, o pessoal vai falar que você é Nutella. Que você mudou. Que você tá sem conteúdo, né? Não escuta. Não escuta o que ele fala. Vamos fazer algo que a gente acredita. Pelo menos eu. Vamos. Eu tentei avisar. Seguinte, eu sou o Educoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje é dia de challenge. Hoje é dia de fazer desafio. Só que eu não vou poder fazer absolutamente nada. Eu sei. Eu tinha planejado fazer no dia de hoje pedindo tudo que o carro da frente pediu. Como de costume. Só que eu ia fazer hoje três vezes. Eu ia repetir o carro três vezes. Porém, o médico falou que essa semana eu não posso fazer isso. Essa semana eu estou torvido de ir no fast food porque eu já fui. Então, ferrou. Que horas são aqui? Três. Ó, sumiu. Não sabe o que eu fui ver. Ah, mudou. Ah, não. Agora é a temperatura. Aqui, ó. Ponteiro. Não sabe a hora com ponteiro? Ah, tá. Esperação... Não, uma e cinco. Uma e sete, quase. Quase. Eu faço aproximada, assim. Já passou a hora do almoço. Tem alguém com fome? Eu tô com fome, mano. Muita? Muita fome. Com fome estou. Com fome estou e muito. Isso sim. Tá, vamos fazer assim, então. Já que eu não posso comer nada. Absolutamente nada. Porque senão eu saio da dieta. Coisa que eu já fiz. Mas a gente releva. Continuando. Já que eu não posso comer nada e os meninos estão com fome. Eu vou fazer o desafio com eles. Eu vou pedir tudo que o carro da frente pediu três vezes. Só que o desafio vocês estão ligados já, né? Não pode comer absolutamente nada. É só comer isso o dia todo. Se der fome, vai ter que esperar outra hora de pedir um drive-thru de novo. Tá todo mundo de acordo? Com mim, de acordo. Sim. De acordo e sim. O desânimo do Pauli ali reflete literalmente as noites mal dormidas que ele tem. Nossa, se pedir é palavra. Então, meu único desânimo, mano. É, se o cara da frente pedir pouca coisa, sei lá, só um refrigerante. E aí a gente fica com fome. E aí tem que esperar até a hora do lanche. Isso é militário. Ele tá tentando fazer mentirinha, né? É, tentando mudar de assunto. Tipo, não tem nada a ver com quem a gente tá falando sobre ele. Coi, Steve. O que é? Que ele fica conversando com as menininhas no telefone até quatro horas da manhã? Não, não vou contar essas coisas, não. Oxi. Seu traíra! Sai! Ah, o alívio! Seu copa! Nesse momento, Paulinho, eu espero muito que a gringa que você está saindo não entenda nada de português. Porque senão ela vai saber que você tá cortando com o outro, tá? Eita! Mas até o finalzinho eu queria cortar. O negócio tá ficando quente. Eu gostei. Eu vou te pegar esse barilho. O primeiro lugar que a gente vai hoje é um lugar que eu já queria ir faz muito tempo. Mas eu não vou poder, porque dieta, né? O nome do lugar é Taco Bell. É comida mexicana. É tipo chiporo que a gente come direto. Só que o Taco Bell tem drive-thru. É uma coisa diferente. Na minha cabeça é um arrozinho com frango no fast food. Então, é algo que eu quero tentar. Vamos lá então pedir a última coisa que o carro da frente pediu três vezes. O pior não é nem isso. O pior é que acabou de passar um carro aqui do meu lado e provavelmente ele tá lá. Uma caminhonete. Daqueles caras assim que comem. Mas muito. Sem querer ser ofensivo e tal, mas literalmente tá aparecendo, mano, que é aqueles caras assim que busca comida pros amigos e tipo, é um monte. Você vê que ele foi rápido, ó. É, às vezes ele pediu a mesma coisa, né? Tipo, me dá 10 do número 10. Meu Deus! Aí foi, filho. Oi, eu vou falar com o nome dele hoje. Posso ter o último pedido que eu tenho no seu sistema? Quer dizer, o mesmo pedido que o carro da frente me fez. Você entendeu? Sim. Você pediu só um bebê para beber? Não, você pediu só um bebê. Só um bebê? Ele pediu só um bebê. Sim. É três vezes. Ok. Posso ter três vezes a mesma? Desculpa, eu não entendo. Posso ter o último pedido que você tem no seu sistema? Três vezes a mesma. Você quer seis burritos de chocas? Sim. Só assim. Ok. E três? Eu acho que ela pensou que era só três vezes a mesma comida. Ela não colocou três vezes a mesma bebida. Eu tenho que pedir para ela ali. Só sei que os meninos começaram a falar português aqui, me começaram a bugar. Meu cérebro pensava aqui, depois eu falava ali, eu não estava conseguindo falar nada. Tipo, literalmente nada. Minha língua estava enrolando. Não, pô. É culpa do quem? Do Tiff. O cara já assustou ali do nada. Nossa, será que ela pediu só bebida? E aí ficou, tipo, nessa loucura. Mas o cara pediu dois burritos. Você colocou para mim três bebidas ou apenas um? Eu não tenho bebidas. Você não tem bebidas? Não, eu só tenho os seis burritos de chocas. Oh, isso é tudo. Ela não tinha nenhuma bebida. Não sei na onde que o Tiff tirou a bebida. Mas não tinha mais um negocinho embaixo? Tinha dois tacos e um... E um negocinho, um small. É. Acho que a mulher não quer vender isso sim. Mano, nem tinha taco, é burrito. Eu não vou ficar quieto. Thank you. Tá vendo? Por isso que não pode ficar escutando português do cara enquanto eu tô tentando aqui. Mas tudo bem, tá aqui, ó. É comida. Sinto cheio de comida, estou com fome. Vai, vem pra cá, seis, três. Ó, tá aqui o negócio. Só vamos fazer uma regra, né, Cris Brown? Qual a regra? Tiff, não falar nada. Obrigado, Tiffão. Enquanto a gente vai pedindo. Eu tenho certeza que tinha refrigerante ou alguma bebida. O Paulinho falou que tinha também. É, eu concordo que eu também li. Mas e o taco? Eu acho que a mulher não quer ver. É, o taco... Taco, eu me confundi, porque tacou, Bel. Então... Tacou, Bel. Quer dizer, então, que tinha um sininho na ordem. Porque no louco tem um sino. No McDonald's vem um M, chuta. Só porque tá... Eu me confundi, tá? Alguém? Ó, vamos fazer assim, gente. Enquanto eu estiver pedindo, por favor, fica quietinho. Porque senão eu... Minha mente não sai. E ainda por cima o cara falando. Tem refrigerante, refrigerante, refrigerante. Mas os meninos se deram bem. O cara da frente pediu dois burritos. Ou seja, cada um vai ter dois burritos pra comer. Não sabemos como que é, mas... Bora lá. Abre. Eu tô vendo que é aquele espicante, tá ligado? Eu pedi... Eu pedi fire. É dois pra cada um, né? Mas é só o molinho fire. Ah, Camilo. É dois pra cada um, tô catando o meu aqui. Pega isso. Uno. Dois. Pega seu taco aí. Dois. Peguei meu taco. Ó, tá quentinho. Eu não. Pera, não. Parece que foi feito agora. Mas é... Isso aí é burrito? É. É. É bom? Edu, dieta. Frango desfiado. Queijo. Um queijinho. Mentira. É. Simplesão, mas gostoso. Para aquele rapidez do Brasil. Pô, curti, mano. Muito bom. Foi quentinho, mano. Tô triste porque eu não posso comer. Isso daqui é massa, ó. Cheira. Nossa, parou, parou, parou. Parou, parou. Um pedazinho, só. Um pedazinho. Não. Quero saber que agora, quem que vai ser o corajoso de comer o molho fire que eu pedi? Joga na nossa mão aí. Ah, não. Parece ketchup, mano. Pô, aí me quebrou. O que o Bruno gosta de ketchup? Verdade. Não, mas tá bom, vambora. Calma aí, você não vai sozinho, não. Pode ficar tranquilo. Bom que se ele tiver uma reação péssima, eu tô ferrado. Mano, é gostinho de pimenta pura. Salto de espelho. Parece que eu mordei uma pimenta. Não, tipo, não é muito picante, mas é muito gosto de pimenta. É muito picantão? Muito picantão. O outro aqui não concorda. Só vai, mano. Arregaça aí na pimenta. Pior que eu não gostei muito não, mas dá vontade de comer de novo. Tá aprovado? Não, gostei. Ai, que vontade de comer. Olha, Taco Bell então aprovado. O problema é, eu acho assim, tipo, que não matou a fome. É, tipo, deu ruim agora. Tem que dar uma segurada. Faltou um suco. Nossa. Ele tá sonhando com a bebida ainda. Na minha concepção foi pequenininho. Aquilo ali não mataria a minha fome, entendeu? Aquilo lá foi mais um petisco do que um almoço em si. Mas, né, é o que tem que ser feito. Só vai poder comer isso. Vamos fazer assim então. Eu vou deixar eles escolherem agora o lugar de café da tarde. Porque se a gente for pra Starbucks, se a gente for pra Dunkin' Donuts, essas coisas assim, não vai ter nada de comer. Vai ter só de beber. Então, eu vou deixar eles escolherem aqui, ó. O Tiff gostou. O Tiff tá aficionado com o bebê aqui, ó. Eu tô achando que isso aqui é bebê. Tá faltando líquido pro meu corpo, eu diria. E eu tô achando que é um bebê. O que você acha? Não, não, não. Que isso também não. Bebezinho, bebezinho. Isso aí... Longe. Maldição pra casa aqui. Não, não, não. Tiff, sai. Fogem. Aqui nesse lugar. Quem mais que eu posso escolher? Posso sugerir? Hã? Eu sugiro o Krispy Kreme, que é um lugar que compete com o Dunkin' Donuts em questão de Donuts. Pensei que era sorvete, mano. Já tava até feliz. Mas pode ser também. Só bora. Tiff, não tem pra traduzir. Não, porque ele entendeu o que que é que a gente já viu que não dá certo. Eu nunca quero. Aonde já se viu ele achar que donut é sorvete? Paulo, o cara tá achando ali que donut é sorvete. Não, é que ele falou assim, não sei o que é lá, cream. Eu falei, caramba, Meryl. Cream é creme. Sorvete, mano. Cream é creme. Creme te lembra sorvete? Sim. Um creme gelado é um sorvete pra mim. Show de bola. Essa é a tradução. Vamos lá, gente. Cheguei aqui no Crispy Cream, que é o lugar onde o DRAW pediu. Demoramos 25 minutos pra chegar nisso aqui, porque era o único que tinha DRAWED TRUE, mas conseguimos. Vamos lá agora. Olá, posso eu ter o último cartão que você tem no seu assistente? O último cartão que eu tive? Sim. Você e a gente tem a mesma coisa? Sim, exatamente a mesma. Três vezes. Três vezes? Três. Três vezes. Sim. Ok, qualquer coisa? Só isso. Você tem a mesma coisa, gente. A mulher, entendeu já. É o último pedido que eu tenho aqui no meu sistema e pronto, acabou. Sem dificultar. Tem gente que força amizade, tem gente que força burrice. A mulher aqui, ó, foi de boa. Falei pra ela, acabou, acabou. É que você tá ligado, né? Crispy Cream é o lugar, né? É o lugar mais famoso dos Estados Unidos de comer rosquinha. No filme do Power Rangers só fala de Crispy Cream. O cristal zelo do Power Rangers tá no Crispy Cream. A mulher procura o Crispy Cream. A publicidade foi tão forte lá, moleque. Eu desacredito. Quem assistiu o Power Rangers no filme novo, comenta aí. Vocês vão saber do que eu tô falando. Só vai saber agora o que o pessoal pediu. A mulher tá pegando uma caixinha ali. Na verdade, duas já. Empilhou. Não sei se é nossa. Meu Deus do céu. Tô ficando com medo. Nosso amigo aqui atrás tá se coçando, Edu, pra poder falar. O Tish? Aham. Qual é a cara dele? A cara... Edu, são três caixas, Edu. O que que você tá aí, o Tish? Se controla. Se controla. A última vez que você falou, não tem problema. Como é que tem algo pra beber? Eu tô nessa sede também. Mano, alguém provavelmente pediu muito deus. Olá. Olá. Então, eu vou te contar o que é? Só deixa isso. Eu vou te contar. Meio 32, 64. Oh meu Deus. Posso ter uma caixa de água ou uma caixa de água? Não sei. Se você for, tá falando aqui. Três. 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 Água pra mim, eu não me deixo. Quanto deu? Quanto deu? Esse eu ouvi direito. É trinta ou alguma coisa? Por favor. Trinta e quatro dólares em mosquinhas. Quantas são? Creamy Filled. Bottle water, original, glacê, não sei o que lá. A cara do moleque aqui, tipo... Oh my. Oh my God, thank you. Será que passa a minha cabeça? Eu, eu, eu. Não consigo. Thank you. Ai. Não, água. Testa da rosquinha, viu? Buy water. Thank you. Eu acho que teremos rosquinha pra todo mundo de casa. Não só pra vocês, tá? Só pra ressaltar assim. Meu Deus do céu. Não foi muito boa ideia isso. Gente, meu sonho era comer isso agora, sério. Será que é bom? Vamos abrir uma, vai. Eu acho que esse daqui é tipo aquele sonho, tá ligado? Que você come e tem um recheio no meio de creme. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu acho que é muito isso, velho. Mas eu segura aqui, gente. É aqui, ó. Aqui não era bem assim, não. Fica aqui, ó. Pronto. Nossa. Isso é tudo dessa aí, mano. Isso é bom. Todo mundo pega uma. Provem juntos. Vai. É muito bom. Nossa. Daqui vai dar uma cedida só. Nossa, vai dar muita cedida isso aqui, mano. Tô com inveja da água aí. Não. Cor de piscina, não tem? Ah, cor de piscina. Cor de piscina. Será que as três caixas são iguais? Não, acho que é só as três descendo. Ah, é. Mas ainda tem diferente ali, ó. Abre outra, abre outra caixa. Esse aqui tem creme dela. É sonho, é sonho. É meu sonho também. Aqui, Edu, ó. O cremezinho aqui na ponta. Tá escorregando o dedo. Vai. Todo mundo junto em 3, 2, 1 e... Provando. Vamos lá. Nossa, olha o cremezinho aqui. Nossa, ó, ó. Por que não veio três e sempre dessa? Sem medo. Nossa, tá muito bom, Edu. Muito bom, Edu. Ah, esse aqui é gostoso. Esse aqui é bom demais, mano. Estouramos, né, esse aqui. Nossa. Nossa. Tá com aquela criança, irmão. É, gente. Café da Tarde, com creepyp, com sucesso. Quantas rosquinhas deve ter aqui dentro dessa caixa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Doze. Doze? Doze. Tem quatro aqui, três fileiras. Três, três, quatro, doze. Doze. É doze. Doze. Mais doze, mais doze. Trinta e quatro. Trinta e seis. Meu Deus do céu. Trinta e seis rosquinhas, mais as três aqui. Trinta e seis, três, sete, 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 sete. Trinta e nove rosquinhas. Eu não faço ideia de quantas calorias tem aqui dentro. Só sei que eu queria muito provar, sério. Provei. Nunca. Ever. Never. Agora estamos aqui, ó. Olhando. O outro lambando os dedos. Eu sei. Eu não tô aguentando mais não, mano. Eu só tô com sede. Eu só quero uma aguinha. Olha, gente. É muito mais difícil fazer o desafio só olhando do que comendo. Eu queria comer. Semana que vem eu vou fazer outro só pra comer. Tô triste. Tá vendo as lágrimas? É de tristeza. Eu queria estar com medo. Mas vamos lá, né? Ainda bem que não foi rosquinha de chocolate, senão eu ia ficar muito triste. Aí eu ia chorar, de verdade. Estamos indo pra casa agora, esperar até o jantar. Vamos dar um pouquinho dessas rosquinhas aí pro Portuga. Que provavelmente está lá em casa. Ele fala que não vai comer, mas não vai comer. Hoje eu fui ver o vídeo que eu fiz do Tour da Mansão Brackmann. Eu tava muito diferente. Tava muito gordo. Tipo, eu tô gordo ainda, mas lá eu tava muito mais. Se você tiver um tempinho, dá uma olhadinha. Tour da Mansão Brackmann, depois volta nesse aqui pra vocês verem como que eu tô. Aí vocês vão ver se a dieta adianta ou não adianta. Chegamos aqui, só que o Portuga literalmente não tá. E eu tô com muita vontade de provar aquela rosquinha. Tô vendo que esse vídeo aqui não é o carro da frente. E sim aqueles vídeos da Camila Loura, sei lá. Tipo, tente não comer. Tá muito isso, gente. É muito complicado você olhar ali e não comer. Falar não. Queria mostrar meu Weezy novo aí, gente. Eu comprei, adquirindo aí por 10 dólares. Alguém, quer provar? Caraca. Deixa eu experimentar. Caraca, pequeno. Eu acho que não vai servir no meu pé. Ficou chão, ficou? Ó, olha o barulho, ó. Não vai servir no meu pé. Tem que ter outras coisas também, Doutor? Não sei, Doutor. É o outro que ele comprou. Vou prevencionar agora. Seis e meia da tarde, exatamente, a gente tá indo agora pra jantar, justamente porque os meninos tão reclamando que tão com fome. Afinal eles comeram dois taquinhos na hora do almoço. Comeram um monte de rosquinha e depois não comeram mais nada. Então a gente tá indo pra um lugar diferente que eu nunca fui e vamos ver se é bom. Eu queria muito comer. E não saiu o botão de cabelo cortado? O que que é isso? Onde que eu acho um negócio desse? Eu já falei com o cara lá, depois ele vai dar um jeitinho. Do meu? Do seu, do Paulinho e do Tiff, né? Que o Tiff tá precisando. A gente vai comer. Esqueci de avisar. Caraca, só uma notícia boa em uma ação. Não é possível. Qual que é a ruim? Onde a gente vai comer? É o lugar que a gente não conhece, entendeu? Pode ser ruim. Qual que é o lugar? Não, pelas fotos eu vi que é maravilhoso. Ah, então rola. Vai. Então... É só rola. Já vai, pô. Tirar pra comer a gente come. Exato. Churras de gambá e tudo. Momento final. Hora da janta. Só esse trânsito aqui já fez a gente comer meia hora e cinco minutos. What? Eu podia ter falado 35, né? De qualquer forma a gente tá na hora da janta. Porque os meninos tão com fome. Janta não tem hora. Janta tem fome. Então se você tá com fome, você come. Hihihi. Esse que é o negócio. Estamos indo agora aqui num restaurante chamado Charlie's Peely Steak. Nunca comi na minha vida. Mas tem cara de ser bom. Só falou o nome. Nome chique. Porém é fast food. Ou seja, barato. Isso que importa. Tô tentando atravessar a rua aqui que tá impossível. Olha isso. Mano, não para. Eu não tenho um momento pra atravessar aqui, ó. Tô ficando bolada já. Deixa eu passar, tio. Cara, valeu. Obrigado, cara. Valeu. Valeu. Obrigado a todos que acreditaram. Tá na hora, gente. Eu não sei se tem drive-thru nesse. Eu peguei o mais perto que tinha de casa. Se eu não me engano é ali. Tem drive-thru, tem drive-thru. É um bom começo. Um minuto. Hello, welcome to Charlie. How can I help you? Hello, can I have the last order that you have in your system? Like the last car, the last people? I'm not able to see the last order and I don't remember. I'm sorry. Really? Can you not check? No, I'm sorry. Okay. Can you choice for me three orders, three different cobs? The combo? Yeah, three different. Uh, what size for the sandwich? What kind do we have? You have chicken and steak, number 15, number 12. Oh, whatever you want. Choice for me. Three large sandwiches. Okay. Another one. I want three. Combo? Yeah. What kind of drink? Coke. Anything else? Can you choice another one? Bacon, cheese steak, philly cheese steak, and chicken teriyaki. Okay. Anything else? Just that. Sorry, I'm sorry. I'm sorry. I was like, oh, I'm sorry. What kind of drink? I'm sorry. I'm sorry. You're the one. diferente. Você pode escolher. Falei pra ela. Aí ela foi lá e escolheu três. Deu 40 dólares. Tira o que eu disse sobre barato. Literalmente. Mas tudo bem. É o desafio. Eu acho que eles merecem. Eles comeram pouca coisa hoje. E eu fiquei passando vontade. E eu estou vendo aqui pelas fotos, pelo menu. E eu estou com água na boca. Daqui a pouco eu vou dar uma voltinha ali. Só pra mostrar pra vocês o sanduíche que eu vejo só aqui por fora. Eu nunca tinha vindo nesse restaurante da minha vida. Caralho, moço. Hoje é um pedido gigante. Eu tô percebendo isso. O que tá acontecendo? Estou sem fome. E eu também estou sentindo. Bom, gente. Esse daí é o menu do negócio. Olha o tanto de coisa gostosa. Parece um samba só que de churrasco, sabe? Nunca comi aqui na minha vida. Já estou morrendo de vontade. Jesus. Olha quanta coisa gostosa. Que cheirinho da batata. O que é isso aqui? Só pra gente ver. Gourmet, gourmet. Deixa eu ver. Batata frita. Batata frita? Sério? Nossa! Que estouro. Que isso, irmão? Pera, pera, devagar. Vamos ver tudo. Primeiro. Vamos ver tudo. Esse é o canal brasileiro. Sim, mas nós falamos português. Você fala português? Eu falo um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Eu sou venezolana. Eu sou venezolana. Um pouquinho do mesmo. É, eu sou venezolana. É como cinema backwards. Ah, ok, ok. Você vive aqui agora? Sim, eu vou. Sim. Mas, aproveite. Ok. Obrigado. Obrigado, galera. Isso aqui é a coisa mais tremenda do inglês. Tipo, você fala gás pra meninos. Não tem o gás pra meninos. É unisex, né? É unisex. É galera. Tipo um galera. Sim. Rapaziada, meus consagrados, minha simpatia. Tá, vamos ver. Ela falou que foi ela que fez. É pra gente falar depois que tá bom. Nossa. É picles, é picles. Dá pra tirar. Aí é dozão. Mano, é frango isso? É. É frango teriyaki. E esse aqui? Esse é o meu. Nossa, churrascão. Nossa. Nossa. Decora o nome disso. Eu quero voltar aqui. Incrível, irmão. É que o último aqui, Edu. Vamos ver. Nossa, churrasco com bacon. Esse é o meu. Esse que eu falei que o meu era com bacon. Vamos, Pony. Joga pra nós. O churrasco pra mim tá ótimo. Agora, essa batata aqui eu quero experimentar. Mano, tem mais ali, ó. O que é esse saquinho? Eu não sei. Eu acho que tem uma batata pra cada um. Nossa, tem batata aqui, velho. Ah, que vontade de comer. E o sol cheiro já tá pra vontade de comer. Mano, isso é muita tortura. Muita tortura mesmo. Muita, muita. Tente não comer o desafio, meu. Esse é o bagulho. É muito bom, Edu. Caraca, isso não é dois... Ah, é dois pães, sim. É dois pães. Junto tudo. É um baguete. É, vou fazer um só gigante, assim. Não sei, são quatro pães, né? Sim, vou comer como se fosse... São dois, partidos do meio. Caraca, irmão! Esse é o melhor lugar que eu... É boa, é boa? É carne boa? Nossa, mano. Esse é o melhor lugar dos Estados Unidos, mano. É o melhor fast food do mundo. Cara, eu também, né? Bom, bom, Tiff. Tiff tá tirando picos ali pra comer. E aí, Paulinho? Feedback? Muito bom. Isso aqui é mais delícia, Tiff. Tanto que eu não posso comer. Nossa senhora. Ai, tá aqui. Mano, que vontade de comer. Quem tá com vontade de comer, comenta um. Nos comentários. Mano, não dá pra comer isso aqui, não, Edu. O que é isso? Não, só come. Nossa, homem. Esse foi o melhor vídeo que você já fez na vida. Nossa. Esse canal tá ficando cada vez mais incrível. Meu Deus do céu. Nesse momento aqui, gente, eu vou ser forte, firme e corajoso. Porque o Portuga agora foi buscar xiporo pra gente. Porque eu não posso comer esse daqui. Queria muito, mas eu não posso. Eu acho que eu posso comer a carne só, né? Mas é complicado comer a carne sem o pão. Vai dar vontade de comer mais. Atendentes são gente boa? Eu nem falo português, meu irmão. Vem para castelhano. Fala o Eduardo aqui, rapaz. Fala castelhano. A gente pensou que os caras estavam bravos, mas daí veio duas meninas aqui, perguntou. Aí o cara lá que atendeu a gente, que tava com um cara assim de tipo... Meu Deus, ele vai bater na gente. Aí ele veio aqui fora e falou que tinha mesa lá dentro, que a gente podia sentar lá dentro. Mas agora já foi. Tá todo mundo aqui fora. Eu queria só uma batatinha. Não posso. Eu queria agradecer o cara por ele não permitir a mulher olhar o sistema. Porque se tivesse como ela olhar a última ordem, o cara ia ter vindo aqui, ah, me dá um copo d'água. E aí cada um ia tomar um copo d'água. Aquela mulher lá, ela é abençoada. Preciso de branco aqui é sensacional. Quer uma bonita, alguém? Não, churrascão com bacon. Um pedacinho só na carne. Só na carne. Porque, olha isso, gente. Tá dando vontade. É bom mesmo. É bom mesmo. Sabe qual que é pior? Se a gente for pedir de novo, a gente não sabe o nome. The last one que a gente fez. Ela vai falar, não posso ir no sistema. A gente mostra o vídeo pra ela. Eu acho que eu só esqueci o talher só. Ah, não. Eu como com o dedo, né? Ah, que boa então. A situação é que eu tô, eu como com o dedo aqui, né? Você come com o dedo. Vem, talher? Aham. Eu tô amando esse lugar, sério. Eu nem comi, já tô amando aqui esse lugar. Bom, gente, é com essa tristeza de comer só frango e salada que eu termino esse vídeo. Espero muito que vocês tenham curtido, que tenham gostado, tenham se divertido. Quem gostou, já sabe, deixa um like aí pra nós. Comenta um emoji de comida, caso você queira que a gente venha em novos restaurantes a próxima vez que eu for fazer o carro da frente. E eu tô indo embora agora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! É sensacional. Mano, olha a foto ali. Sabe aquelas fotos de propaganda e ganhosa? É exatamente igual da foto. E é grande. Tem um bagulhão. Não consegue pegar na mão, assim. Você comeu tudo. Eu sou fácil de mim não, mano.